Música Alô a todos pessoal, desejam uma muito boa noite São 21 horas e pincos Está na altura de começarmos este nosso maravilhoso direct Um direct bem gostoso, bem sensual Em que hoje vamos ter uma ervinha aromática da vida Uma ervinha aromática do nosso coração Que nos faz muito bem e que nos faz sensualizar É verdade, estou aqui a sensualar desta bela erva aromática Que eu tenho aqui assim ao pé de mim Já vamos falar dela com todo o amor e com todo o carinho Mas antes de mais, deixe-me começar a cumprimentar todos os seguidores E começar a dar uma muito boa noite Uma boa noite a todos vós Boa noite alegria A Catarina, a Carla, a Paula, a Conceição A Maria Luisa, a D Silva, a Ivone, a Ana Cristina, a Ana Gonçalves, a Ana Covita, a Ana da Silva A Rosa Perreis, a Cristina Mundi e a todos vocês Até mesmo aqui assim à Operação Oficial A Nandinha, a Paula Faria e a todos os seguidores que começam a entrar neste directo maravilhoso Bem, estamos numa época bem especial O mês de Dezembro Uma época que nos inspira a comer e a deliciarmos Mas também nesta época Temos que nos preocupar com a nossa saúde E temos que colocar sempre As ervinhas dos nossos cozinhados Por isso, este Natal vai ser É dar tudo em torno das belas Ervas aromáticas Oh ervinha da vida Oh ervinha do coração Erva da alegria Erva da felicidade Erva do Natal Ervinha maravilhosa E hoje já com esta árvore de Natal Bem, bem, bem Ao pé de mim Vejam só aqui assim esta mega árvore de Natal E ao pé de uma boa árvore de Natal Um bom vasinho de tomilho Um tomilho bem gostoso das nossas aromáticas vivas Aqui assim a colocarmos a estroguinha no todo da nossa árvore de Natal Com um raminho de tomilho Ah, aqui está ele bem O mar de Natal Com um galho de tomilho por cima Bem, pessoal Que nos começa a seguir Hoje vamos fazer Uma receita maravilhosa Já a pensar neste tema do Natal Em que vamos colocar O tomilho a dar tudo Para dentro desta receita Ai, que tomilho é que temos Tenho aqui assim ao pé de mim Uma variedade de tomilho tão boa Mas não é só uma São duas O tomilho normal O tomilho imão Ai, tomilho imão da vida e do coração É verdade Sabiam que havia tantas variedades de tomilho? Hum... Contem-me lá Ai, desse lado Quem é que conhecia o tomilho limão? Eu cá já conhecia E adoro o tomilho limão Aliás, quem é que conhecia aqui assim? Vejam só O tomilho normal O tomilho limão Vejam só aqui assim Diferentes variedades de tomilho E que podem ter aqui assim Estruturas aromáticas Completamente diferentes É verdade Vão em semelhança E ficam assim Boas, boas, boas demais E a minha Nandinha não conhecia Ó Nandinha Passa a conhecer E este é bom, bom, bom demais Não se esqueçam Que também podem ir À loja online Das Aromáticas Vivas E fazer as vossas encomendas Claro que sim Bem, agora O que é que hoje vamos fazer? Vamos fazer Uma perna de peru Assada no forno Com castanhas e tomilho Ai, que coisa delícia Bem, é verdade E vamos acompanhar tudo isto depois Com um purézinho de batata Com tomilho limão Ai, que coisa boa Bem, então vai ser uma receita mesmo De comer e de chorar por mais Sim Então Qual vai ser o nosso objetivo de hoje? Vamos falar das ervas aromáticas E de como podemos utilizar Estas ervas aromáticas A fazer deliciosos pratos de Natal Neste caso Aplicados a um peru Mas não se esqueçam Que nesta época Também podemos utilizar Outras ervas aromáticas Nunca nos esquecendo Do fiel amigo do português Do bacalhau Que pode sempre levar Uma folhinha de ouro E o ouro também é tão transversal Dentro dos diferentes pratos portugueses Que uma pessoa utiliza sempre Mas também podemos arriscar Às vezes ir buscar Para um bacalhau Um hortelã Um manjericão Bem, não custa nada Puxar para a criatividade E para a imaginação E misturarmos tudo isto Bem, e porquê que eu vou fazer Uma perna de peru? Porque nunca nos vamos esquecer De uma coisa Às vezes Cada vez mais As famílias portuguesas São mais fedidas E já não temos Daquelas famílias Com 50 pessoas Em que comem o peru inteiro Então Por vezes podemos pegar Na mesma Numa perna de peru E manter a tradição Para a nossa família E poupar Sermos mais sustentáveis E termos na mesma Este sabor de Natal Então Vamos aqui ver Que ingredientes É que precisamos Para esta receita Vamos usar de Uma perna de peru Vamos usar de Tomilho normal E tomilho limão Das nossas aromáticas vivas Vamos usar de Vinho branco Azeite Vamos usar de Cebolinha Castanhas Como deve ser Aqui assim E com tudo aquilo A que temos direito As belas As castanhas Cebola Amêndoa Brócolos E ainda Uma batatinha Não nos podemos esquecer Do azeite Claro E depois Quem quiser Se vamos usar Um tomilho limão Também podem colocar Umas gotinhas de limão Podem colocar assim Diferentes elementos aromáticos E fazemos a magia acontecer Claro que sim Vai ficar uma receita Bem boa E bem deliciosa Depois podemos colocar ainda Uma folhinha de ouro Dentinho de alho Que aqui tenho ao pé de mim E outros tantos ingredientes Que fazem assim A magia acontecer Bem Então O que é que eu vou começar Por fazer em final Vou começar Por vos ensinar A arranjar Uma boa perna de peru Quem é que desse lado Sabe desossar Uma perna de peru Sabe ou não sabem Quem não souber É o momento de aprender Bem E quero lançar aqui Um desafio Quem tiver a ver este direto E por acaso Se for vegetariano Ou vegan Não se sinta ofendido Pois o tomilho Também dá para fazer Deliciosos pratos Vegetarianos e vegans Para o Natal Claro que sim Até podem pegar Num bocado de massa de pão Com tofu lá dentro E simular Um peru Ou simular mesmo Uma perna de peru Ok Por isso pode ser Puxar pela criatividade E pela imaginação Ok Então Vamos pegar aqui assim Na nossa perna de peru E com uma faca Vamos colocar a perna de peru Em supinação E vamos com a faca Inserir um movimento Caudal Ou seja De alto a baixo E começamos a abrir A perna de peru De um lado para o outro Sempre com a faca A passar Junto ao osso Vamos assim Retirando Neste caso O osso Da perna de peru Este ato Chama-se desalçar É verdade Estamos então aqui assim A desalçar A nossa perna de peru Para prepará-la Para ela ser recheada Então Retiramos aqui assim Este pedacinho todo Vejam Vamos contornando Em torno do osso Assim Com a faca Sempre junto ao osso E ela vai Ganhando aqui assim Um belo contorno Vejam só aqui assim Puxamos novamente Assim Para um lado E para o outro A faca É uma faca flexível Mesmo para desalçar Ou seja Esta faca Tem bastante flexibilidade Então Conseguimos ter aqui assim O melhor resultado possível Vejam só Vamos Sempre contornando Tudo isto Assim Mais para um lado E para o outro Aqui E retiramos O osso Por inteiro Nunca nos vamos esquecer De uma coisa Nós também podemos ser Sustentáveis na nossa abordagem E se utilizamos Neste caso O peru E o osso Também podemos fazer Um caldo aromático O osso Ok E assim Retirar assim Mais proveito A minha Ana Carvalho Diz que tens aí Muitos seguidores Que sabem fazer Pois Pois sabem Sim senhora Bem É verdade Neste direto Também já estão muitos seguidores Que me costumam ver No dia a dia Na minha página Dentro dos sabores Que nos unem Não é E que De facto São os sabores Mesmo que nos unem Pois saem da minha página E eu venho para aqui Seguirem este direto Maravilhoso E eu já agradeço A todos Por estarem aí Desse lado Bem Agora O peru Normalmente tem aqui assim Estes veiozinhos Que são bastante rijos Então São aqui assim Um género De uns tendõezinhos Em que vamos também Retirar estes tendões Ou com uma pinça Ou com a faca A passá-los ventamente E aí a minha paz Diz que é preciso Ter uma boa faca Sim senhora É preciso ter uma boa faca Que corte É verdade E esta minha faca aqui Corta mesmo Às mil maravilhas Esta faca Vejam só Bastante flexível E vamos aqui assim Desalçando Todo o nosso peruzão Vejam só Aqui assim Vamos retirando Os veiozinhos Ao peru todo Estão a ver E aqui vamos ficando Aqui assim Com uma bela harmonia Ai que coisa boa Bem Temos então aqui assim O nosso peruzão Todo aberto Com a pele Sempre aqui assim Bem junta E esta aqui assim Está uma bela delícia E já temos Os nossos seguidores A meterem-se connosco A consensão Pede para enviar este osso Para o Adolfo dela comer Oh o Adolfo é que é um cãozinho Ai malta Vocês não podem ver nada É verdade Ficam logo aqui todos assim a pensar O que é que seria um cão feliz com osso desses Claro que seria um cão bastante feliz Bem Agora Pegamos Na faca E vamos Abrir um bocadinho mais Assim O nosso peru Vejam Corremos com a faca Assim junto ao lateral E vamos aqui assim Abrindo Para ficar assim Quase como se fosse Um bife gigante A parte da perna É uma parte Muito mais suculenta Então O que é que vamos fazer Vamos ter que dar aqui assim Um tempero Bem 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 Especial E nós vamos aqui utilizar O nosso milho Em vários pedaços Vocês até se vão Babar com isto Temos O nosso A nossa perna de peru Bem aberta E agora Vimos pegar Uns bons galhos De tomilho Vejam só aqui assim O nosso tomilhozinho Neste aqui é o tomilho normal Mas quem quiser também pode logo Utilizar um tomilho em mão E vamos colocando Assim O tomilho todo A ser aqui esgalhado Para dentro Como é que se faz para esgalhar o tomilho? Faz assim Passa-se a mão Junto ao tomilho No sentido contrário Às folhas E vamos aqui arrancando O máximo possível Das folhinhas Aqui para dentro E diz a nossa Patrícia Que agora estou com a jaleca Estou aqui assim Patriciazinha Eu tenho que dizer isto A minha Patrícia Que nos está aqui a ver E eu neste direto Também sou inclusivo Na minha comunicação E a minha Patriciazinha Tem que saber isto Oh Patrícia Eu agora estou vestido Com a minha jalecazinha preta Assim de mangas cabas Não é mais chefe Das aromáticas vivas Sim Patrícia Não estou normalmente Com o avental Porque agora Uma pessoa está aqui A fazer uma grande representação Oh representação Aqui assim Tão saborosa E tão boa Bem Assim Tevemos Uns bons pedaços De tomilho E o tomilho É uma erva aromática Que fica muito bem Com carne Mas não só Bem Eu faço uma receita De bacalhau Com tomilho Ai que coisa séria Que coisa boa É verdade Também podem usar O tomilho No bacalhau E as ervas aromáticas Podem ter assim Milhares de utilizações Às vezes temos que puxar Pela criatividade E pela imaginação E ver aquilo tudo Que podemos fazer Sim Não nos podemos ficar Pelo básico Podemos sim Inovar Arriscar E fazer diferentes peças Com estas ervinhas aromáticas Todas Claro que sim E a AMF Pais Diz que gosta de colocar A perna de poro Em molho Com água e laranja E sal No dia para o outro Sim Mas eu vou aqui Dar um truque Pé Reduzir a quantidade De sal E também pensar No nosso coração Sim O sal está muito associado A doenças Hipertensão arterial E outras Assim sendo Vamos usar mais ervas aromáticas E menos sal Na nossa alimentação O Natal também é uma boa época Para pensarmos na nossa saúde Claro que sim Maria Conceição Oh Dona Odete Não seja golosa Também temos que usar Aqui assim um tomilhozinho Para ficar assim Bem diferente Bem Temos o nosso tomilho Já estendido Sobre esta base E agora Vimos buscar o olhinho Pegamos na nossa faca E vamos dar uma boa esmagadela no alho Bem Nunca se esqueçam que é sempre importante esmagar bem o alho Então Com a faca Sobre o alho Vamos colocar a nossa mão por cima E vamos apertar a faca Apertamos assim a faca E agora Picamos O nosso alho todo Para um lado e para o outro Pegamos assim um dentinho de alho E começamos a espalhar o dente de alho Em torno da nossa perna De peru Ai que coisa boa Agora Vimos buscar umas amêndoas Foram brevemente Torradas Na frigideira a serem salteadas E colocamos umas amêndoazinhas Dentro do nosso peru E estão deliciosas E ainda vimos buscar Um fiozinho de limão Pegamos no limão Calcamos bem o limão Sobre a nossa tábua Rodamos o limão Com a palma da mão Para libertar bem o sumo Cortamos o limão ao meio E vamos colocar aqui assim Umas gotinhas de limão Que ficam deliciosas Ai que gotinhas tão boas de limão Agora Também temos que trabalhar com legumes Sim Porque com Natal Também podemos trabalhar com muitos legumes Então Vimos buscar uns belos brócolos E vamos colocando Uns brócolos Aleatoriamente Assim No meio Da nossa perna de peru Adoro sentir estes brócolos Eles vão se acabar por se desfazer E vão ficar bem gostosos É verdade Temos então aqui assim Estes brócolos Bem alternativos Que foram previamente escaldados Como é que se escalda o brócolo? Ai escaldar o brócolo é comigo Uma panelazinha com água a ferver Coloca-se o brócolo à parede Em dois ou três segundos Ele fica escaldado em menos nada E fica assim Uma bela delícia Sim senhor cozinheiro Fica mesmo Uma bela delícia De comer e de chorar por mais Agora Temos A perna de peru desossada As amêndoas O tomilho O alho E vimos buscar Umas castanhas peladas É verdade Castanhas peladas Que colocamos cá dentro A castanha fica sempre Muito bem com o peru É um clássico Não é? Ligar este fruto A milácio Com o peru Com o tomilho No fundo Não há limites À criatividade À imaginação É verdade Há sempre Há sempre que inovar Há que puxar pela criatividade Há que puxar pela imaginação E há que fazer a magia acontecer Também neste Natal Por isso Também vos quero lançar um desafio Este Natal Vamos todos cozinhar Com ervas aromáticas Ervas aromáticas De preferência Das nossas Aromáticas vivas Ervas aromáticas De vaso Que uma pessoa corta Ao momento Mistura E vamos fazer uma coisa Vamos fazer a magia acontecer É verdade E quem sabe Se vocês Não se aguentam a esta magia Ai que magiazinha Eu tenho-vos aqui a dizer Uma coisa Que isto é mesmo bom demais Vocês Até podem usar As ervas aromáticas Para decorar A vossa mesa de Natal Terem mesa Soba ou comprida Com tantas ervas aromáticas Vá para dentro Ficam maravilhosas Ou também Podem fazer uma coisa Que é Ofrecer À vossa cara metade Ao senhor Zé Claro Ao senhor Zé Ofrecer à dona Ana Uvazinha Assim De umas ervinhas aromáticas Claro que sim Também podem ser Podem pegar Num grinho de tomilho Num rosmaninho E ser a vossa árvore de Natal Ou um vaso de tomilho Com uma estrelinha de Natal em cima Olhem É para um chá Pelo a criatividade E para uma imaginação Não há limites É verdade Por isso Olhem Dá para decorar Dá para comer Dá para cozinhar Dá para tanta coisa E no final disso tudo Sabe o que é que ainda dá para fazer Dá para sermos felizes E meditar com um bocadinho De uma erva aromática Passar o nosso amor e carinho Para a nossa planta E vê-la crescer Dá para fazer tantas coisas Não é? É verdade Bem E não se esqueçam de uma coisa Vocês têm várias opções Podem comprar estas ervas aromáticas Num supermercado próximo de vocês Na voz online Das aromáticas vivas Ou então Bem Imaginem Imaginem só A sorte que vocês podem ter Não vão ganhar o euro ao milhões Mas é melhor do que isso Podem concorrer no giveaway Que está a correr na página Das aromáticas vivas Sim Um giveaway Vai sortear Um cabaz de aromáticos Ai Um cabazinho de aromáticos O que é que é um cabazinho? São as ervas todas Agora imagina As ervas As ervas Dizer assim Ganhei Ganhei Zé A um Zé até pensa Que ganhou o euro ao milhões E as ervas Dizem que ainda é melhor Que isto aqui vai nos ajudar A temperar a comida É verdade E a cuidar da saúde Por isso Vão à página das aromáticas vivas Vejam as regras de participação No giveaway Sim Lispaz E participem deste giveaway Podem-se aguentar a ganhar Olhem só Uns megas vales De ervas aromáticas Para apontar em casa Para comer Para decorar a mesa de Natal Bem Agora vamos continuar a cozinhar Bem Tenho aqui assim A nossa pernazinha de peru E vamos começar a fechar A perna de peru Vejam Parece aqui assim Um mega bife Vamos enrolar A nossa perna de peru toda Ainda bem Que rolo gigantesco de peru Vai para um lado E vai para o outro Sintam só Parece aqui uma coisa Que começa de um lado E acaba do outro Sim Mas vai acabar muito bem E agora Vamos pegar Ou numa corda Ou nos elásticos Sim E vamos colocar assim Em torno do nosso bicho Temos aqui assim Uns elásticos Esticamos o elástico E vamos aqui assim Apertar o peru Com o elástico Ai Apertamos o nosso peru Bem Vocês em casa Já se estão a imaginar Apertar o vosso peru Ou não? Temos aqui assim O nosso peruzinho Bem apertadinho E vamos colocar o peru Na bandeja Claro que estes elásticos Não é elástico Da papelaria Fernandes Nem nada disso Não São elásticos próprios Para cozinhar Quem não tiver Um elástico deste Pode também usar O fio norte Pode usar Mil e uma maneiras Antiga Ou então Ainda são mais antigos Sabem como é que se faz Uma má antiga? Com palitos espetados Ai Um par de palitos Espetados no peru E também prendem Aquilo importante É prender bem O nosso peru Mas também podem fazer Uma coisa Quem for muito ágil Pode espetar Com os galhos de tomilho Lá para dentro Sim Também fica bom Bem Agora Vamos pegar Num bom molho de tomilho E vamos colocar O tomilho Na base do nosso tabuleiro Colocamos aqui assim Uns molhos de tomilho Na base E assim A nossa perna De peru por cima Vamos buscar Um bocadinho De sumo De limão E agora vou vos ensinar Um truque Que vocês até se vão Babar com isto Sim Um bocadinho De sumo de limão Cá para dentro E vamos buscar também Uma folhinha de ouro Sim O ouro também Das nossas aromáticas vivas Cá para dentro Um ourozinho Um toquezão De pimenta E agora Vocês até se vão babar Vão se babar com isto Que é Não vamos Colocar assim Um vinho À toa Despejar cá para dentro Não Vamos Assim pegar No nosso pincel Um pincel De tomilho E vamos misturar No vinho O azeite Assim E não é bem Azeite e vinho E Vinhagrete De azeite e vinho E para este vinhagrete Ainda ficar melhor Vamos agora Colocar aqui assim Também Um pedacinho de alho Desmangamos o nosso alho Cá para dentro Apertamos o alho Cá para dentro E agora pegamos No nosso tomilho Assim como se fosse Um mega pincel Rechinchudinho Vejam só aqui assim Vamos afogando O tomilho No azeite No vinho No alho Ai que coisa Bem se vocês sentissem este aroma Cheirem lá aí desse lado Cheirem lá aí desse lado Bem Está Uma autêntica Maravilha Malta Também vos tenho que desafiar uma coisa Vocês podem utilizar um azeite normal Ou podem fazer o vosso azeite aromático Não sei se já viram Os reels Que eu tenho feito aqui nesta página Das aromáticas vivas Magnífico Até fiz Um azeitezinho De mostarda Ai azeite de mostarda Tem que ir ver Vão carregar sobre o reels E vão ver Que azeitezinho de mostarda é este Sim Bem E temos aqui o Luís Paz A dizer Ah eu copio Oh Luís Paz Bem Então Pegamos agora aqui assim O nosso tomilho E vamos Besuntando Vejam só aqui assim Besuntamos para a esquerda Besuntamos para a direita Vamos aqui assim Besuntando A nossa perninha toda Claro que sim E ela vai ficando aqui assim Bem gostosa Bem sensual É quase como fazer à maneira antiga Sim Assim com o tomilho A dar tudo aqui por cima De seguida Antes de colocarmos no forno Ainda damos assim Uns galhos de tomilho por cima Claro Que é para ser como deve ser Aqui com todos os sabores E vamos pegar nesta bandeja E colocar no forno O ideal é colocar uma temperatura baixinha Sim Mas ao colocar a 160 graus Durante duas ou três horinhas Do que a 260 muito rápido Sim Porque um peru Gosta de cozer devagarinho Para ficar todo suculento E até vos vou dizer uma coisa Porque não às vezes Tivemos mais tempo Baixarmos mais a temperatura E prolongarmos a crescedura Para ficar mesmo aquele peru Bem aromado Aqui temos que ter um cuidado De fazer uma coisa Que é À medida que o nosso peruzão Está no forno Temos que ir besuntando Sim Pegamos depois aqui assim Do nosso tomilho E vamos besuntando O nosso peruzinho todo Sempre assim Desta maneira Claro que sim Então Temos já o nosso peru recheado Com as amêndoas Com a castanha Com os brocos Com o tomilho E temos que fazer o nosso acompanhamento Um acompanhamento mesmo Que vocês até se vão babar Bem E o Luís diz que Amanhã vem o peru Ai 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 Bem Vem ver o peru Ai maltazinha Malta Eu vou vos dizer uma coisa Que Esta receita de peru É maravilhosa E vai-se partilhar de seguida Claro que sim Vai-se partilhar Uma bela receita de peru Como deve ser Este receita de peru Dá para tudo Dá para uma noite de natal Dá para uma refeição normal E Mas digo-vos uma coisa Só estão a dizer que amanhã vão ver o peru Então já vão ver A magia deste evento Pensam que isto é assim Mas não O tomilho dentro do peru Ainda faz com que o peru Entre na nave do tempo E vocês vão ver um peru A sair ali do forno Querem ver ou não Daqui a bocado Já vão ver Aguentem só aqui Até ver o nosso puré de batata Bem O que é que eu pensei Tínhamos que fazer Um belo puré de batata Mas não vai ser um daqueles purés de batata À francesa O que é que é um puré de batata À francesa Avec du lait Du barro Ai lá lá Com leite e manteiga Nada disso Pois nós não queremos ser focas Temos que pensar também Numa alimentação mais saudável E equilibrada Então Vamos fazer um puré de batata Bastante alternativo Um puré de batata gostoso Sensual Em que vai levar o nosso Tomilho e mão Ai Tomilho e mão É verdade Temos então aqui assim Uma variedade De tomilho normal E do tomilho limão O que é que é que é diferente É nas folhinhas E no aroma Ai que aroma Cheira a limoeiro Não Cheira a tomilho Mas acaba por ter Um toque meio cítrico É verdade E este só toque meio cítrico Faz com que desenvolva Muito mais Compreta aromática Muito mais saborzinho Ai que coisa boa Cheirem só Querem cheirar aí desse lado? Querem cheirar? Oh Ana Cheira aí Estás a cheirar ou não Ana? Oh Maria Conceição Ivone Cheira aqui assim o tomilho Então Já Não cheiraram ainda? Então cheirem melhor Vá Ai já cheiraram agora? Cheirou o limão ou não? É o tomilho e o limão Vejam só esta pontinha da folha Tão bonita Tão gostosa Que isto aqui assim Até vai ficar mesmo Bom 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 demais Então O que é que vamos fazer? Vamos misturar estes ingredientes todos Mas à maneira portuguesa Sim Porquê à maneira portuguesa? Porque as aromáticas vivas Também é uma empresa portuguesa De Biana do Castelo Sim Da terra dos Elianos Sim Da terra dos degraus de Biana Sim Da terra também Do meu amigo Do Canário Do Canário Amarelo Sim Do cantor Do Augusto Canário Sim E da terra também Do meu amigo do Quim Barreiro Sim É tudo lá de Biana Pois assim Aquela gente Como deve ser Bem Então o que é que acontece? Uma empresa tão portuguesa Também tinha que ter um puré tão português Um puré de pomilho e mão Bem Então vamos ver Como é que vamos fazer este puré? Vai ficar muito bom Mas estão aqui a dizer Que também ficava bom Com arroz de passas Ou com escorregado Claro que sim Mas eu neste momento Passas já passo Bem É verdade Uma pessoa aqui já começa a passar as passas E vamos aqui fazer um purézinho de batata À portuguesa Então Vamos começar por pegar numa cebolinha E vamos picar a nossa cebola Nunca se esqueçam Como é que se pica bem a cebola? Os dois dedos agarram na nossa cebolinha Assim Posicionamos uma fronteira Em que a fasca se encosta Aqui assim Aos dedos encolhidos E a faca vai correndo devagarinho Sobre a nossa cebola Assim Sem muita pressa De devagarinho A faca corre É verdade Viramos a faca Damos aqui assim Uns golpinhos Na nossa cebolinha Para ficar bem gostosa De seguida Fazemos novamente a fronteira E a faca vai vir de cima para baixo Sempre a correr Assim a fatiar a cebolinha toda E ela vai ficando aqui assim Bem picadinha Bem gostosa É verdade Ana Doce Vai ficando aqui assim Uma bela cebolinha mesmo De comer e de chorar por mais Claro Que vai ficar uma cebola De comer e de chorar por mais Sim Vai ficar uma cebola bem boa Claro que fica boa Como nem só de cebola Viva o homem Vamos também colocar Um dentinho de alho Nunca se esqueçam Estes elementos A cebola e o alho São elementos bastante aromáticos Então eles juntamente com o tomilho Temos aqui assim Aquela harmonia perfeita Sim É um casamento perfeito E nós podemos utilizar E nós podemos utilizar Eramas aromáticas Segundo diferentes regras Pelo contraste de sabor Sim Pela harmonia de aromas Sim Ou até mesmo Podemos ver até mesmo Pelas cores Dos pratos que vamos cozinhar Sim Malta Não há limites Para utilizar Ervas aromáticas Na perfeição Por isso é inovar Eu hoje estou a fazer esta receita Com tomilho Mas quem quiser Pode fazer também Com ouro Pode fazer assim Com outros elementos Base Que ficam na mesma Perfeitos Bem Pegamos agora No olhinho Picamos o alho todo Que foi previamente esmagado Em pequenos pedaços E vamos colocar tudo isto Na nossa caçarola O que é que é uma caçarola? É uma panela com asa É uma panela com mania Sim senhora É uma panela Que tem a mania É verdade Bem Então Temos A nossa caçarola Aqui assim Já 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 Prontinha Quase parece aqui assim À madeira francesa Uma caçarola é quase como se fosse Uma frigideira panela Sim Até aqui está ao pé de nós E vamos ligar a nossa caçarola ao lume Vamos colocar Um fiozinho de azeite Cá para dentro Sim Bem gostoso E vamos já já Pegar no nosso tomilho limão Aqui assim E colocar cá para dentro É verdade E vocês estão a perguntar Oh chefe O que é que é o tomilho limão? Apresentes o tomilho limão O que é que é o tomilho limão? É um tomilho que tem a mania Tem a mania que é limão É verdade Este tomilho limão É um tomilho bem aromático Pegamos na mania o nosso tomilho limão E esgalhamos o tomilho limão Aqui assim para dentro Do nosso esturgido Sim O tomilho limão Fica aqui assim Bastante fresco E a nossa tatazinha Está a dizer que o tomilho limão Ah fica Pois Ficam cedo Dá para também fazer outra coisa Que é Vocês quando Pegam no tomilho Se o vosso tomilho Estiver a dar muito Podem cortar o vosso tomilho E deixar secar Sim Mas também podem usar fresco Fica muito mais intenso É verdade Há diferença entre usar Ervas aromáticas Frescas ou secas As frescas atumam em dois níveis Na componente do sabor E na componente do olfato Muito melhor do que as secas É verdade Não se esqueçam disso Então Temos o nosso alho a puxar com a cebola Que está aqui assim ficar Uma bela delícia E vamos agora Começar a misturar isto Com uma colher Assim aqui A dar a dar Vimos buscar Assim a colherzinha E vamos mexendo Vamos envolvendo Não ir ao fundo do tacho Mas vamos misturando A nossa cebolinha Para um lado E para o outro De seguida Vimos pegar este instrumento Que ganha o nome De um passo de vídeo Oh que passo de vídeo É para esmagar a batata Sim Pegamos Em batata previamente cozida E vamos colocar A batatinha cá para dentro Nunca se esqueçam de uma coisa Um bom puré de batata Também pode ser Com tomilho e limão Ou seja Como que for Uma boa receita Para vocês fazerem Uma roupa velha Ou um prato de reaproveitamento A seguir ao Natal Sim Nunca se esqueçam Que podemos utilizar As armas armáticas Antes e depois É verdade Então Colocamos aqui assim A nossa batatinha cá para dentro E vamos experimento A batatinha toda Com amor e com carinho Sempre Devagarinho Vamos apertando a batata Vejam só como é que ela sai Quase parece aqui Um mega esparguete De batata Não é Vai sair suavemente Devagarinho Sem pressas E vamos assim Fazendo um belo Purezinho de batata É verdade E o André Cristina É verdade E o André Ferreira Sim Vamos apertando a nossa batatinha toda Eu adoro aqui assim Apertar a batata Também Isto não é que assim dizer Que hoje o meu carrapito Está upa upa Hoje estou todo pentido E digo não estou Ah pois não é É que assim Eu quando é para o representar A mim Até posso ir despenteado Agora para representar As aromáticas vivas Até só me falta Colocar no topo Do meu carrapito Aparecer aqui assim Quase um artista Vejam só Uma erva Assim espetada Ah pois não Isto estava para fazer tudo Não faço Falta no final Com uma erva no carrapito Já faço isso senhora Bem E estão aqui sem dizer Que hoje não chora Ai não chorei Querem ver aqui a lágrima A cair no canto do olho Eu é que me faço de forte Faço-me de forte Para fingir que não estou a chorar Com a cebola Pois é sim Uma pessoa Quando está a representar Os outros Isto tem que ser um guerreiro Tem que ser forte Pois Uma pessoa não pode dizer Ah que estou a chorar Com a cebola Não Não se pode dizer nada Diz-se mas estou mesmo Como é que estou mesmo a chorar Bem Vamos então aqui assim Apertando a batata E é muito engraçado Que eu também aqui Coloquei mais uma vez A batata cortada Com a casca Com tudo a que nós merecemos Sim Coloquei aqui assim A batatinha toda Que vai sendo espremida Para um lado e para o outro Ai se eu esprei uma batata Malta Tenho aqui muita batata Para ir experimento Sim E vamos fazendo aqui assim Uma bela Um belo purezinho Batata bem alternativo Com o tomilho e mel Que vai ficar assim Bem gostoso Pegamos na batatinha toda Sempre a batatinha toda Aquecer bem espremida Bem apertadinha E não se esqueçam Quem quiser também pode fazer esta receita Com uma sobra de bacalhau Com uma sobra de batata cozida E podem ir aqui assim Buscar outras ervas aromáticas Um hortelã Um cebolinho Um manjericão Sim Podemos ir buscar ervas doidonas E completamente diferentes Para os nossos cozinhados Sim Malta Não se esqueçam Que quanto mais nós inovarmos Às vezes Mais surpreendemos a nossa família E este Natal Queremos surpreender todas as pessoas Claro que sim Claro que sim Bem E a batata vai com casca Vai com tudo Temos aqui assim A batatinha já Com a lela Aqui assim A dar A dar Bem envolvidinha E vamos começar A misturar a nossa batatinha Com a casca Com tudo Assim no nosso esturgido Da cebola Do azeitezinho Deste o milho Bem Malta Está aqui assim Uma bela mistura Está assim mesmo aqui Uma coisinha De comer e de chorar por mais É verdade O meu Helder Reis Está-me aqui a ver O meu Helder Reis Da RTP Está-me aqui a ver Oh Helder Reis Faltava aqui O teu mel Para atossicar esta batata Faltava sim Senhor Helder Reis Um grande abraço para ti Bem Então Misturamos a nossa batatinha Para a esquerda E para a direita Para cima e para baixo E vamos agora Espremer o limão Se é um tomilho limão Damos aquele toque de limão E nunca se esqueçam Quem quiser ainda Buscar mais aromas E mais sabores Pode misturar outras coisas Nunca se esqueçam Também das nossas aromáticas vivas O louro Que também existe Podemos ir buscar Outros elementos Sim Malta Imaginemos que é um manjericão Bota manjericão Bota aquilo que é lá Para dentro Ai mas é só um manjericão Não Bota sálvia Bota tudo Só não mete um stévia Para dentro Porque a stévia Adossicava Mas posso-vos dar uma boa dica Por que não Nesta época do ano Em que também fazemos tantos docinhos Por que não Também arriscar E fazermos uns doces sem açúcar Com a stévia Sim Uns sonhos de stévia Uma massa bem alternativa Pois também podemos aqui assim Ter outras coisinhas E o Helder diz que O tomilho é emeito a dele É verdade Eu também adoro tomilho E olha Até mesmo num peixinho Já vos dei o toque do bacalhão Mas já tenho-vos de dizer uma coisa Eu às vezes também faço Nesta época do ano E gosto muito de fazer isto Vou-vos dizer isso na altura Que é Pego no tomilho Às vezes mesmo quando estou a fazer um barbecue Vocês dizem-me assim Ah Fazes conforme estás a fazer E com a carne por cima E eu digo Sim Mas ainda faço um outro Que é No carvão Quando estou a fazer um grelhado Meto um bocadinho de tomilho A queimar por baixo E o que é que acontece O grelhado às vezes fica com um toque de fumado Sim Malta Ainda podemos fazer muitos diretos Daqui para a frente Sim E por que não Às vezes fazemos até um direto De grelhados Quando chegar a época do calor Claro que sim Há sempre truques diferentes Para podermos utilizar as ervas aromáticas E o toque de fumado também É um bom truque E que fica bem diferente Não sei se conheciam Mas é verdade O que queima também dá um aromazinho Daqueles do arte da venda Sim senhora Bem Então Temos aqui assim Tudo isto a dar a dar E vamos agora só buscar Um toquezinho de gengibre Eu adoro sentir aqui assim A mistura Do tomilho e do limão Do limão E do gengibre Acho que são combinações Que ficam muito bem Pela São semelhantes em termos de aromas Não é Aqui assim Mais umas botinhas de limão Capa dentro Pois não Está aqui assim Um purézinho de batata Sem leite Sem nada E vejam só Aqui assim Bem cremoso Ai não que não está cremoso Está mesmo assim Bom 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 demais Não se esqueçam Que é muito importante Dar texturas Então Colocar mais umas Amendoazinhas Assim laminadas Para dentro do nosso puré E vamos Envolvendo tudo Sim Viviana Envolvemos Para um lado E para o outro E está aqui assim Um puré Ai eu não sei se aguento Sempre mais de puré Aqui está mesmo Bom 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 demais Assim é que eu toco Da pimenta Ah agora Agora é que vão ser elas Agora é que vai ser petiscar Bem Deixem-me lá ver Como é que está a minha perna E vocês querem ver O tuco do mel de tonilho Enfiam a perna Para dentro do forno E em um minuto Vocês vão ver Isto é O que dá Fazemos aqui assim Um mel direto destes Em menos de nada Vejam só Colocamos Uma pedra de cru Crua No forno E saímos Tão preparados para ver Quem quer ver Querem ver ou não Então vamos lá Mostrar-lhe o modesto Oh dona Martí Mostra aqui É aqui assim Uma Assim uma pernazinha De peru A sair daqui Ai não Que não sai E agora Vejam só Sim Misturamos aqui assim O nosso alcoolzinho Com o azeite Ah pois não Parece o pintor Parece aqui o pintor De perninhas de peru Vejam só Aqui assim Adar Adar Envolvemos novamente Pois não Ah pois não Maria Odete Aqui assim Ó Maria Gertrudes Já está aqui assim A salivar Podemos pegar aqui assim Neste A ver se eu não queimo as mãozinhas Vejam lá Vejam lá Que mãos de chefes São sagrados A ver se não as queimo Podemos pegar aqui assim Neste molhinho Aqui assim da base Vejam só Ainda bem Deixem-me só cá ver Calu Anda cá ver isto Calu Calu Aproxima aqui Calu O Calu a fazer o pano pormenor Aqui assim com o molhinho da base A dar aqui assim Por cima Vejam só Que perninha gostosa Ai não Que não está gostosa Está uma fantasia Aposto que a nossa Ana Carvalho já está a fazer 4 print screens Para partilhar de seguida Ana Carvalho Esteja de partilhar E a dizer O directo que o chef Fábio fez aqui nas nossas aromáticas vivas É verdade Porque é com muito orgulho Que eu sou embaixador Desta marca Tão portuguesa Desta marca Que é Uma marca de boas ervas Com certeza É verdade Então Temos aqui assim O nosso brusão Todo abasuntado E agora está na hora De empratarmos Vamos empratar Com amor e com carinho Claro Então Agora é que vamos dar tudo Sim Preparem-se para este momento Estão prontos ou não Vamos empratar E vocês sabem que O empratamento também é quase como A obra-prima do mestre Olha lá Picasso Empratar Pode ser Picasso Pode ser Miró Vocês escolham o estilo que queiram Eu neste caso Já tenho um estilo próprio É um estilo Fábio Bernardino Empratar Ah isso é É o estilozinho Aqui assim Que vai varar Não é cereja no topo do bolo Mas é o tomilho na ponta A ponta do tomilho No topo de tudo Quase como se fosse a montanha É verdade E vai ficar bom demais E a linda diz que Isso parece um frango Oh dona linda Uma pessoa Uma pessoa esforta-se Uma pessoa empenha-se A fazer Oh lindazinha Uma pessoa empenha-se A fazer a sua perna de paru Gigantesca E você diz-me que parece um frango Quem é que parece um frango? Eu pareço um frango? Ah dona linda Estou a brincar Bem E o Hélder manda beijinhos Hélder Reis Um grande beijinho E até quarta-feira Na nossa RTP Hélder Reis Ok Eu já sei que estás lá sempre Com as tuas reportagens E eu adoro É verdade Um grande abraço Hélder Reis Bem Então Temos já aqui assim A nossa pernazinha de paru Aqui sim pronta A ser fatiada Ai não que não vai ser fatiada Vai ser fatiada Com certeza Pegamos num prato Eu seria de ir buscar Este prato Um prato de Viana do Castelo É Louça de Viana Com corações de Viana Acreditem nisso Acreditem Acreditem Então Temos aqui assim o nosso prato Bem lindo Temos aqui assim um prato Bem fantástico E agora Vamos começar a empratar Pegamos no prato Como se fosse A tela De um quadro E num toque Assim suave Eslaçamos o nosso puré Em que reduplhamos E damos assim Aquele toque de puré No topo do nosso prato Assim Tac Esmigalhamos o nosso puré Assim Com a colher Em seguida Não acaba aqui Vimos buscar O nosso pedacinho de peru Levantamos o nosso peru Assim No topo Vejam só Aquele belo peru Bem mascadinho E retiramos os elásticos Do peru É que assim Estes elásticos A saltitarem Do nosso peru Para fora Ai Não que eles não saltitam Pegamos na faquinha E abrimos O nosso peru Ao meio Vejam só Que assim O belo do peru Todo assim Bem mascadinho Quando abrimos o peru Sentimos uma harmonia Dos brócolos Das castanhas De tudo isto Enrolado cá dentro A carne está bem suculenta Vejam só Que assim Cozidinho A baixa temperatura Devagarinho Durante mais tempo E está mesmo Uma coisinha De comer E de chorar Por mais Agora Vamos lascar isto tudo Ah isso Vamos lascar Lascamos com certeza Pegamos aqui assim No peruzão todo Saltitar daqui Para fora E agora Ah já vos digo O que é que vai acontecer Vamos fatiar A perninha de peru Aqui assim A perninha Para a esquerda Para a direita Ai que bela Perninha de peru Até vou aqui simpatear Está bem quente Ah vocês estão sem rir Venham cá vocês agarrar Diz-te que isto está a cantar Este chefe de cozinha Tem que fazer tudo Não Não Eu devia ter um duplo Olha Devia ter aqui um duplo Comigo na cozinha Só para agarrar Nas coisas quentes Pois O que é que vocês pensam Então Vamos aqui assim Cortando A nossa perninha toda Bem quentinha E agora Vamos colocar Um toque Da nossa pernazinha Aqui assim Ai com os brocozinhos Os brocos foram-se fazendo Estão aqui assim Bem perfeitos E colocamos Assim Por cima Do nosso purezinho De batata Com a castanhazinha Aqui assim de lado O nosso perusão O damos o pratinho Sim Vai ficar bom na mesma E estou aqui sim dizer Que é pequenino E não se vê os brocos É por isso que eu guardei Os brocos de lado Ah Vocês é que não dá Para ver os brocos Com vocês é que não se vê Os brocos Ai não é que não são os brocos Aqui desfeitos Aqui dentro Pois não Ué vocês querem a festa Vocês querem a Querem a puxar Pela trela Não é Querem que eu Podem falar à vontade Sim Mas aqui o que é que é engraçado Os brocos vão-se fazendo Juntamente com o tomilho E fica aqui assim Bem gostoso Agora Com o nosso molhinho Epa Aqui está quente Aqui o nosso tabueiro O nosso molhinho Do próprio assado Com o tomilho Vamos pegar neste molhinho E vamos colocar Assim por cima Vejam só se não parece Um grande prato de Natal Ah pois não Que não parece Assim O molhinho a escorrer Suavemente De um lado para o outro E nos finalmentos Não está já terminado Vamos buscar Uma amendoazinha Lascada Em torno do nosso prato E vamos pegar Vamos pegar num galhinho De tomilho Assim E vamos botar Uns tomilhos Em torno dele Assim de lado Claro Simples e bom Nunca se esqueçam Se estamos a trabalhar Com o tomilho de limão Ou assim como outra variedade Podemos também dar No finalmente Umas gotinhas De limão A sair daqui Por cima Bem Está mesmo Uma perfeição Uma coisa harmoniosa Com um toque Delicioso Sim Temos duas variedades De tomilho Dentro deste prato O tomilho dito Normal Que é o tomilho Dovado Tomilho gostoso E temos aquele tomilho Com a mania O tomilho limão Que é aquele já Todo maniente Que parece que Vem de Cascais Mas vem de Viana Sim É um tomilho Todo de Tiozoco É assim Daqueles com a mania Ai tu és um tomilho Não Sou um tomilho de limão Sim E colocámos este tomilho de limão Para dentro do nosso Pené de batata Juntamente com as gotinhas De limão Que ficou bom 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 demais Claro que Não se esqueçam Que este prato Pode também ser o vosso prato Pois vamos partilhar a receita Aqui também Na minha página também Vamos partilhar a receita Em todo lado Para vocês poderem inspirar E recriar os vossos pratos E lanço-vos o desafio Se se inspirarem nesta receita Para algum prato Deste mês de Dezembro E no vosso Natal Fotografem E partilhem também Identificando As aromáticas vivas Podem identificar a mim também Que nós queremos ver Os vossos resultados E queremos ver Como é que andam a usar As vossas ervinhas Em casa Claro que sim E não se esqueçam Do giveaway Que está a correr na página Participem para ganhar Ai Que tão bom que era Chegarmos Agora Ao final do mês De Dezembro Vejam só Com um monte de ervas À nossa volta Ai Que bom que era E nós pensamos assim Isto só acontece aos outros Mas pode-nos acontecer a nós Basta candidatarmos Neste giveaway Um giveaway Fantástico E vocês vão ver Está aqui sim Já no feed Das aromáticas vivas Vão ver Como é que podem participar Um muito obrigado A todos Por estarem desse lado Não se esqueçam A nossa receita de hoje É uma receita fantástica Maravilhosa Já com um toque de Natal Um peru Recheado com castanha e tomilho Acompanhado com um puré de batata Com tomilho e limão Receitas maravilhosas Bem gostosas E mesmo Boas Boas demais É verdade É caso para dizer Que esta receita Vai dar aqui assim Para encher a barriga Vai dar aqui assim Para um belo jantar E que vamos fechar Pela criatividade e imaginação Neste mês de dezembro Desafio-vos Vamos inovar o Natal Com as belas ervas aromáticas Elas já potenciam A nossa tradição Mas podemos ainda Remuscar com mais alegria Claro que sim É com a ervinha na mão E com um bom tomilho Aqui assim Que eu vos saúdo a todos Malta Imaginem só uma foto assim Ele e o tomilho Ai como é que era Amor para a vida toda É mesmo um amor Para a vida toda E com este belo Peruzão Aqui assim Bem recheado Com as castanhas Com o puré Com os brocos Com tudo isto Eu me despeço De todos vós O muito obrigado Por fazerem parte Destes belos momentos Em torno das ervas aromáticas Em torno Do menos sal De mais saúde Em torno Das ervinhas da vida Das ervinhas do coração E com uma grande jaleca Bem vestida Eu me orgulho a dizer Que eu sou também Das aromáticas vivas Eu sou Tu és Todos nós podemos ser Basta colocá-las no nosso prato Com todo o amor E com todo o carinho Beijinhos a todos Bom Natal Bons cozinhados E não percam Os futuros diretos Que vão haver nesta página Também com a minha pessoa É verdade Vamos tendo rumos Vários Às vezes Assim ao longo Dos meses É verdade Podemos puxar Para a criatividade Para a imaginação E ter mesmo Coisinhas boas Está com bom ar ou não está? Eu digo mesmo Está com aquele arzinho Bem do gozo Está com aquele arzinho De comer e de chorar por mais Beijinhos E malta Depois quero ver o vosso comentário Na foto deste prato Claro que quero ver Quero ver o comentário Sim senhora Ana doces Lidiazinha Eu já sei que vocês são os meus seguidores Que nunca me abandonem Que estão sempre comigo Obrigado a todos Do fundo do coração Querem ver? Agora vou tirar a foto Afinal Agora O caú não queria Mas vejam só O que é que queremos fazer com o tomilho Espetamos aqui assim o tomilho No topo do garrapito Assim De um lado para o outro E pode ser o chefe de tomilho Malta Já apareço a mulem Ai Aqui assim Beijinhos a todos Pessoal Assim até amanhã Até Até para a semana Até para o mês que vem Mas venham aqui amanhã Ver estas belas receitas Tchau